Música 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 Fica a vontade, valeu? Faz de conta que você está em Porto Alegre Que você está em casa Como é que está lá, está frio? Está frio pra caralho? Mano, tem o nosso respeito Vou levar meu dredom Tem que levar mesmo, bobo, está frio pra caralho Cinco graus fez ontem, Andrés em Choque Nós estávamos olhando na TV Satisfação total, está aqui com vocês Alexandre, diretamente de Porto Alegre Valeu, mano, Cal, Barriga Grumer, meu irmão de Niterói Satisfação Andrés em Choque, Cidinho Mascote, rapaziada antiga, Grulim Magnata É tudo nosso E tipo, você não está na mansão dia 14 Eu vou estar lá, fechamento, tudo nosso E é desse jeito, ó bicho Nós que já passamos o fogo, quando nós pegamos o pacote Nós queremos marolar, tirar uma onda, não é não? Quem gosta hoje é uma tentação, vem comigo assim Porto Alegre, essa aqui está estourada, vocês vão ouvir, tá ligado? Solta aí DJ, tá no coach? Quando nós estamos pequenos, elas não vem não Não quer telefone, não quer trocar ideia Depois nós compram uma caramba Eu compro uma moto envenenada, elas querem trocar ideia Quer dar ideia, não é não Andrés em Choque Mas em Porto Alegre nós andamos assim, Brulim Magnata Sabe como é que é? Agora eu tô bonito, chegou a minha vez Tô tirando onda em Porto Alegre de R6 Agora ela me quer e me chama de amor Corre pra janela quando escuta o motor Agora eu tô bonito, chegou a minha vez Tô tirando onda em São Gonçalo de R6 Agora ela me quer e me chama de amor Corre pra janela quando escuta o motor Quando eu andava a pé, nem sabia o meu nome Agora se joga na frente da moto pra pedir meu telefone Cansei da miséria e me adiantei pra mudar esse filme No pulso vai um tag, perfume cortado no pé pra uma disc Calçado de Gabana, camisa da Armani Boné, óculos e gascana, eu tô de Audi no rasante Certo solar aberto com o som que dispara alarme Nós é atração até mesmo fora do baile No nosso camarote, só cola as top Oi gringos e gelado e na mesa nosso malote Assim fica fácil e que mulher não quer Moleque bonito de carro importado Cheio do dinheiro de Christian Dier Agora eu tô bonito, chegou a minha vez Tô tirando onda na favela de R6 Agora ela me quer e me chama de amor Corre pra janela quando escuta o motor Agora eu tô bonito, chegou a minha vez Tô tirando onda na favela de R6 Agora ela me quer e me chama de amor Corre pra janela quando escuta o motor Aí Alexandre, te liga só Eu sei que tu conhece a sua comunidade, não conhece? Onde os caras em braço e as mulher fica maluca Alexandre tá ligado, é o sindicato Campo da Tuca É não? É não neguinho? Olha só, nós agora podemos tirar onda, tá ligado? Essa é nova, mês que vem o clipe tá na rua se Deus quiser Que é a RR ou a Santa Fé Nós vive de ousadia, rodeado de mulher Já virou rotina, nós ostenta mesmo Menina não diz não, porque tudo tem um preço Que é a RR ou a Santa Fé Nós vive de ousadia, rodeado de mulher Já virou rotina, nós ostenta mesmo Menina não diz não, porque tudo tem um preço Só falar de quanto, nós tamo falando Menina não diz não, porque o bonde tá bancando Quanto mais difícil, maior é o interesse Primeiro disse, não mudou quando viu a Mercedes Abriu o teto solar, viaja na lua Deixa o meu Mont Blanc espalhando pela rua Muitas já conhecem as que sentiu, não esquecem Ficam excitadas com o cheiro do chefe Liga o celular antes da hidromassagem Avisa sua mãe que hoje você volta à tarde Champanhe na banheira, pra esquentar o clima Ou você prefere tequila na piscina Ouvi você dizer, dane suas amigas Dane-se balada, essa é a vida que eu queria Que é ARR ou a Santa Fé Nós vive de ousadia, rodeado de mulher Já virou rotina, nós ostenta mesmo Menina não diz não, porque tudo tem um preço Que é ARR ou a Santa Fé Nós vive de ousadia, rodeado de mulher Já virou rotina, nós ostenta mesmo Menina não diz não, porque tudo tem um preço Que é ARR ou a Santa Fé Nós vive de ousadia, rodeado de mulher Já virou rotina, nós ostenta mesmo Menina não diz não, porque tudo tem um preço Que é ARR ou a Santa Fé Vive de ousadia, rodeado de mulher Já virou rotina, nós ostenta mesmo Menina não diz não, porque tudo tem um preço Aí mano bobô, Alexandre presta atenção Dia 14 é nós tudo junto Roda de funk na mansão O bagulho aqui é louco É melhor levar um cobertor Porque lá ta fio pra caralho E aqui ta fazendo calor Esse moleque é brabo Chegou aqui e fez um destaque Eu peço uma salva de palmas Pro meu parceiro MC Fari Valeu São Gonçalo